Eu venho te pedir perdão Vi chegar da estação um trem Eu me pego cantando teu refrão Todo o tempo que o tempo tem Teu olhar, teu perfume soprou Nesse vento circular eu vou Teu jeito de me ter convém Como o azul que todo mar contém O amor chegou, sem nem avisar Gravou tua estrela jasmim Sem perguntar, deixou tua marca aqui Você já não sai mais de mim Todo esse tempo tentava encaixar o amor Meus planos todos jogou para o alto Quando mostrou esse olhar encantado Eu venho te pedir perdão Vi chegar da estação um trem Eu me pego cantando teu refrão Todo o tempo que o tempo tem Teu olhar, teu perfume soprou Nesse vento circular eu vou Teu jeito de me ter convém Como o azul que todo mar contém O amor chegou, sem nem avisar Eu volto a estrela jasmim Sem perguntar, deixou tua marca aqui Você já não sai mais de mim Você já não sai mais de mim Oh não Todo esse tempo tentava encaixar o amor Meus planos todos jogou para o alto Quando mostrou esse olhar encantado Meus planos todos jogou para o alto Quando mostrou esse olhar encantado Quando mostrou esse olhar encantado Meus planos todos jogou para o alto Meus planos todos jogou para o alto Quando mostrou esse olhar encantado Meus planos todos jogou para o alto Meus planos todos jogou para o alto Meus planos todos jogou para o alto Meus planos todos jogou para o alto